É só Deus que pode mudar o cativeiro, é só Deus que pode libertar uma vida que está escrava na lua de Satanás, mas Deus pode, o homem não pode, aleluia, mas Deus pode. Glória, bendito é o nome do Senhor, aleluia, para o homem, aleluia, glória, chegaram para Jesus e disseram, Jesus, aleluia, será que podemos ser salvos, aleluia, para o homem não pode ser salvo, mas para Deus todas as coisas são possíveis, para o homem é impossível, mas para Deus nada é impossível, não é o nome do Senhor, aleluia, glória, sabe? Aleluia, 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 no livro de Marcos capítulo 4, Jesus está ensinando a multidão, aleluia, Jesus está ensinando a multidão, agora Ele vai dar uma ordem para os seus discípulos, entrando no marco, vamos para o outro marco, glória, os discípulos não receberam, não foi palavra de qualquer um, a palavra veio de Jesus, glória, aleluia, 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 alelu atravessando, alguns barquinhos foram com eles. Aleluia. Mas na hora que levantou a tempestade, na hora que levantou a tempestade, só tinha Jesus no barco e os discípulos. Aleluia. A Bíblia vai dizer que somente os discípulos passaram aquela tempestade e começaram a cantar, ei Jesus, tu vai deixar a gente morrer aqui, no meio desse mar. Aleluia. Porque tem horas, nós passamos por tempestades que parece que vai morrer, que parece que o barco vai afundar. Aleluia. Que parece que o barco vai afundar, mas se Jesus está no barco, não afunda. Se Jesus estiver no barco, ele não afunda. Amor, glória. Aleluia. Se Jesus está no barco, igreja, não afunda. Bendito é o nome do Senhor. Glória. Eles estavam debaixo de uma palavra. Vamos atravessar para o outro lado. Aleluia. Eu não sei qual é a palavra que o Senhor lançou na tua vida, mas eu te digo uma coisa. Tu vai atravessar esse mar. Aleluia. Aleluia. Tu vai atravessar esse mar. Se ele não se abre, tu vai andar por cima. Glória. Aleluia. Aleluia. E o que é mais interessante é que quando Jesus levanta, repite, o mar de espírito, de agama, de cala, com glória, e a missi fez completa bonança. Aleluia. Agora eu acredito que após passar uma tempestade, se faz uma completa bonança. Quando eu e você não pulamos do barco. Aleluia. Quando eu e você permanecemos no barco, junto com Jesus. com glória. Mas havia tudo com propósito. Porque quando eles chegaram na região de Gadara, a Bíblia diz que havia um homem possesso, um homem terrivelmente endemoniado naquela região. Onde corrente não prendiam, cadeias não prendiam, gregões eles esmagavam. Aleluia. Nada o podia amansar. Bendito é o homem do céu. Sabe quando eu estou lendo essa palavra? Que eu vejo essa parte, nada o podia amansar. Aleluia. Aí eu imagino Jesus chegando e pisando pedra pela terra. Glória. E a Bíblia diz que quando eles chegaram do outro lado, quando eles chegaram do outro lado, Jesus desce do barco, pisando a pedra na terra. quando Jesus fica naquela terra, o endemoniado vem correndo aos pés de Jesus e se prostra e diz o que queres conosco? Jesus, vindo do Deus Altíssimo. Aleluia. Eles têm que reconhecer quem é Jesus. Aleluia. Os demônios reconhecem. tem muitos que estão por aí e não estão reconhecendo quem é Jesus. Porque o grande é Ele, a glória é Dele. Sabe? E no momento que aquele endemoniado se prostra diante de Jesus e diz o que queres conosco? Conjuro para que não te mandes para fora dessa terra, para fora dessa região. Aleluia. Não nos mande para fora desse lugar. Glória. Não nos mande para fora desse lugar. Aleluia. então dá para nós entender que havia um povo que estava dando legalidade naquele lugar, não é? Aquele povo estava legalizando, estava dando legalidade para aquela região estar ali naquela territória. Jesus diz sai dele. O Deus implora não nos mande pelo menos para aqueles porcos. Aleluia. E havia uma manada de porcos ali. E Jesus dizia, tá bom, vai. Aleluia. E aquela região entra naqueles porcos e se joga para esse vício abaixo. Aleluia. Sabe? E o homem que já que era edemoniado com o processo ali, que nada podia segurar, nada podia avançar. Aleluia. Agora se encontra aos pés de Jesus em perfeito juízo e sua sanidade. Aleluia. Jesus ainda transforma. Jesus ainda liberta. Jesus ainda quebra as cadeias do inferno para libertar o novo vida. Aleluia. E agora Jesus vai entrar no barco para realizar outra obra aquele ex demodeado liberto agora para a glória de Deus. Aleluia. Vai dizer Jesus deixa eu ir também deixa eu ir fazer a obra lá contigo. Aleluia. Jesus diz ei não agora tu vai voltar lá para o meio dos teus e tu vai anunciar as maravilhas que eu tenho feito e que eu fiz na tua vida. Bendito é o nome do Senhor. Aleluia. Irmãos aprendam uma coisa nós devemos nós devemos testemunhar as maravilhas que o Senhor faz na nossa vida. não é para querer se aparecer aleluia mas é para glorificar o nome daquele daquele que é digno de toda honra e de toda glória porque o Senhor se transforma aleluia sabe há pessoas que precisam ouvir o que Deus fez na minha e na duvida para elas parar e ver ainda há esperança sabe porque eu não sei qual foi a tua história mas para eu estar aqui foi um processo meio doloroso sabe o Senhor morreu porque eu queria viver na desobediência e lá no meio da desobediência eu tive que levar três tiros para aprender três tiros na cabeça no braço no bórax aleluia agora que eu cheguei no hospital o médico disse para minha mãe tá bom pode ajeitar lá o o funeral inteiro né mas ela disse não aleluia a última palavra não vem do médico a última palavra não vem do homem a última palavra vem do senhor a igreja que está debaixo de uma palavra ela não morre sem antes essa palavra se cumprir sabe já que eu entro na palavra joão batista estava pregando lá aleluia estava anunciando ele batizou jesus aleluia ele batizou jesus aleluia mas agora ele lançaram ele na prisão aleluia por um um período de tempo joão estava lá na prisão e diz aleluia os seus discípulos ele vem visitar joão e diz e joão pergunta pergunte lá para aquele jesus se ele é o messias o que há de vir aleluia sabe joão ele estava pregando ele ele foi um homem tremendamente usado por deus né foi um grande homem de deus mas por um certo momento uma certa circunstância ele teve uma dúvida aleluia ele teve uma dúvida será se é ele os seus discípulos vão a jesus e diz joão está perguntando se o senhor é o messias que há de vir para libertar o povo aleluia Jesus diz volta lá e diz os cerdos os cerdos se enxergam com glória os paralíticos eles andam os cativos eles são libertos as vidas estão sendo transformadas aquele que tem fome é saciado aquele que tem sede é saciado glória medita é o nome do senhor diz lá pra ele aleluia irmãos tem hora que o senhor manda recado pra nós porque é pra nós fortalecer a nossa fé porque senão a gente desiste mas só tem o que medita é o nome do senhor glória a Deus agora eu vou ler a palavra é dito é o nome do senhor é o tema da campanha né é uma campanha amém atos 4 versículo 31 glória a Deus bendita é o nome do senhor amém vamos minha palavra amém 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 tendo eles orado moveu-se o lugar em que estavam reunidos e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus bendita é o nome do senhor aleluia meus irmãos eu vou confessar que hoje o dia foi uma correria aleluia não deu tempo muito de estudar essa palavra mas vou deixar o senhor conduzir porque é o senhor que glória para a nossa louca aleluia bendita é o nome do senhor essa palavra é muito interessante porque ela é um cumprimento de uma promessa aleluia no capítulo 1 você vê aleluia quando Jesus aleluia dois anjos se apresentam aos discípulos aleluia e diz por que Jesus ele passa quarenta dias testificando que estava vivo para os seus discípulos aleluia e Jesus diz mas recebereis poder quando do céu aleluia aleluia mas receberei poder do céu aleluia quando vier a promessa o Espírito Santo aleluia acho interessante porque no livro de João ele diz ei eu vou para o pai mas vocês não vão ficar só aleluia enviarei o consolador para vocês porque senão é mais de nós aleluia bendita é o nome do senhor mas recebereis poder quando vier do céu a promessa do Espírito Santo aleluia e ali os irmãos estavam perseverando na oração aleluia os irmãos perseveraram na oração aleluia e no capítulo dois nós vemos essa promessa se cumprindo aleluia estavam ali todos reunidos com glória unidos esse negócio de membro fora do corpo não exige porque tem uns por aí só Jesus aleluia tem uns que querem fazer do seu jeito da sua maneira aleluia aleluia não congrega porque não vai com a cara de ciclano de fumando aleluia mas o corpo é em união aleluia o reino dividido ele não subsiste aleluia aleluia e ali todos foram cheios do Espírito Santo é o nome do Senhor agora agora Pedro aleluia cheio de ousadia aleluia cheio da virtude do Espírito Santo bendito é o nome do Senhor ele ouve comentários sabe mas o que eu acho mais interessante é que quando eles receberam o Espírito Santo naquele dia de Pentecostes aleluia vários povos estavam lá e eles escutavam cada um na sua língua as maravilhas do Senhor as maravilhas de Deus aí se levantaram os lá e disseram não bebo enchei na cara essa roda da moeda com o pós na cara aleluia Pedro se levanta parou não se engane porque a essa hora da manhã nós não estamos bebo não aleluia foi o cumprimento de uma promessa aleluia foi o cumprimento de uma promessa aleluia foi o cumprimento de promessa é por isso que está todo mundo agitado assim falando em novas línguas profetizando em novas línguas falando as maravilhas do Senhor aleluia 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 para hoje não se engane porque aquele Jesus nós recebemos uma promessa que o Jesus que é o rei aleluia deixou para nós e esse Jesus é aquele que vocês mataram aleluia aleluia no capítulo 3 aleluia aleluia eles estão subindo ao templo chamada Formosa por volta da hora nona glória a Deus e ali havia um aleijado aleluia que estava todo o tempo na porta do templo aleluia esperando ganhar a esbola da terra glória Pedro e João estão subindo e ele para de um lado e o homem espera ganhar uma boa esbola aleluia e ele ganha uma bata numa média esbola prendida ao nome do Senhor que diz ei homem nós não temos ouro nem prata mas o que tem é machidão levando em nome de Jesus vamos glória mas sabe há algo interessante estendendo a mão para aquele homem aleluia são poucos os pastores que querem estender a mão para aqueles que estão caindo são poucos os irmãos que estão estendendo a mão para aquele que está caindo e de um salto aquele homem se pôs o pé e saiu pulando e dançando dentro do templo ele estava esperando apenas alguém estender a mão ele não amém aleluia estendam a mão para aquele que está caindo aleluia estendendo a mão para aquele que está necessitando aleluia porque aquele que ama Deus a maior prova de amor é amando o seu próximo e o seu próximo não é aquele que eu gosto não é aquele que me faz bem o próximo é aquele que precisa de uma ajuda aleluia bendito é o nome do Senhor aleluia agora nunca e agora eles Pedro e João são interrogados pelo pelos fariseus e os saduceus aleluia e agora eles são criticados por fazer boas ações aleluia o servo de Deus aleluia ele é apedrejado por fazer o bem aleluia aí tem uns que desanima tem uns que desanimam e até se questionam poxa eu faço tão bem para as pessoas eu recebo mal a recompensa não vem com o homem é a recompensa vem de Deus é verdade amém 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 Pedro e João são intimados ei vem cá jogaram ele na cadeia porque o dia já era tarde aleluia e disseram ei vocês parem de ensinar nesse nome parem de ensinar nesse nome aleluia bendito é o nome do Senhor o que eu acho mais lindo sabe o que é é porque desde quando o povo estava no Egito quanto mais apertavam mais oprimiam mais maltratavam o povo mais o povo crescia o povo de Deus é o povo fértil amém bendito é o nome do Senhor o povo de Deus é o povo próspero aleluia amém aleluia agora eles são jogados na prisão por fazer uma aborção aleluia amém não desanime não desanime continue fazendo o bem aleluia não desanime continue praticando boas obras dignas de arrependimento amém amém aleluia agora eles são liberados por causa do povo porque não tinha como eles fazer acusação nenhuma porque o homem que foi curado estava 40 anos na porta do templo e todos se conheciam aleluia mas agora ele estava de pé aleluia foi depois de receber a virtude do Espírito Santo onde essa virtude do Espírito Santo nós só recebemos orando agora buscando a Deus e a igreja só crescia a igreja só crescia até hoje só cresce sabe acho interessante que no tempo da pandemia quando começou né aleluia teve um decreto onde teve que fechar os tempos aleluia aí eu imaginando o diabo pensando que ia parar o povo de Deus aleluia mal sabendo ele que em cada casa estava crescendo uma igreja aleluia irmãos no tempo da pandemia aleluia eu eu e minha mãe no dia eu e o diabo nós ia lá para a casa do nosso irmão Paulo antes aleluia e nós ia lá e fazia o povo e era bênção glória a Deus e a igreja só crescendo crescendo em graça e conhecimento aleluia e em poder onde eles buscavam na oração glória aleluia e eles sofriam mas não desanimavam sabe meu Deus o Senhor está falando para alguém aqui essa noite não desanimavam não deixa as circunstâncias te parar amém não deixa as circunstâncias te parar porque a vitória daquele que passa pelas provas é muito maior bendito é o nome do Senhor e aí nós vemos vários acontecimentos da igreja e a igreja não parava de orar não cessava de orar aleluia aleluia bendito é o nome do Senhor aí eu me lembro também de Pedro no capítulo 12 aleluia o rei vai que maltratar os cristãos agradar um pouco vamos jogar agora na prisão Pedro aleluia vamos jogar Pedro na prisão amém porque ele sabia quem estava cuidando dele ele estava dormindo aleluia mas havia uma igreja que estava orando lá fora havia uma igreja que estava orando por Pedro aleluia ai ai a Bíblia diz que um anjo desce para visitar Pedro e torna Pedro ei Pedro bora aleluia mas sabe algo mais interessante é que antes do anjo descer para pegar Pedro a oração dos irmãos foi buscar o anjo para descer e tirar Pedro da prisão aleluia ei a tua oração tem poder de quebrar cadeias a tua oração tem poder de abrir portas a oração tem poder para quebrar cadeias cadeadas portas é verdade é verdade é verdade aleluia oh glória Pedro acorda e começa a sair pelas portas pensando ele que era uma visão oh glória mas era real oh glória agora Pedro ele vai lá na casa dos irmãos bate na porta e uma criada chamada Rod aleluia vai até a porta e escuta e volta lá dos irmãos que estão orando gente Pedro está lá na porta aleluia o irmão diz está fora de si Pedro está lá na cadeira Pedro ele está preso deve ser o espírito dele que está lá na porta glória irmãos é interessante como nós somos incrédulos porque muitas vezes a gente está orando por uma causa aleluia aleluia a gente está orando por uma causa né mas assim porque aquela incerteza né glória a Deus mas aí Jesus chega para sofrer dele porque ele estava no movimento de abrir uma porta glória 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 Jesus está dizendo persevera persevera não para de lutar glória 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 pelos seus sonhos não pare de lutar pelos seus propósitos pelos seus projetos porque antes de ser seu projeto Deus já escreveu no seu coração então não é projeto seu é projeto de Deus glória 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 poder da oração glória 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 Porque tem um Que é miserável E pela tua vida Aleluia Bendito é o nome do Senhor Glória a Deus Onde na sua mão Ele tem gravado Na palma de sua mão É por isso que Ele não desampara Pode até parecer Que desampara Mas não O nosso trabalho É somente confiar E descansar Aleluia Porque ele já fez Aquilo que era Impossível Era impossível Ele já fez Bendito é o nome do Senhor Aleluia Ele já conquistou Ele já venceu a morte Por mim e por você Aleluia 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 E com a oração Irmãos E com a adoração Com o louvor também O louvor ele quebra a cadeia Aleluia Aleluia Paulo e Silas Mesmo cenário Eles são presos Por causa De uma libertação Aleluia Ele liberta Alguém Das garras de Satanás E estão presos Vão fazer o bem Aleluia Aleluia Ei Deus está falando para alguém Aqui essa noite Não desanima Eita amor Não desanima Porque o projeto Eu vou realizar O projeto Eu vou concretizar Aleluia 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 Sabe? Mais algo Fala no meu coração forte Que tem Pessoas Que veio essa noite Buscar a libertação Por alguma vida Que estava fora Aleluia 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 Oh Glória Paulo e Silas Eles estavam na prisão Eles estavam na prisão Aleluia Eles estavam Cantando hinos De louvores Atesorando E cantando Hino de louvores A Deus Eu não sei qual era o horário Mas talvez eles cantaram Uns 500 rios E não via nada acontecer Fisicamente Né? Fisicamente eles não viam Nada acontecer Mas eles E até a noite Glória De repente De repente Glória O Senhor Jesus é maravilhoso Porque ele é um Deus De repente Acontece Quando eu e você Me nos espera Acontece De repente Houve um terremoto E os abscessos Da cadeia Se quebraram Se abalaram A corrente De todos Foram soltas Todas as portas Se abriram Aleluia E todas as portas Se abriram Glória Olha só a profundidade Nessa palavra Todas as portas Se abriram Glória Bendito É o domingo Cego Mas quem saiu Foi somente Paulo e Silas O carcereiro Já se desesperou Pensando que Todo mundo Tinha fugido Mas quem Paulo diz Ei Faça isso Não se mate não Porque Estamos todos Aqui Aleluia A cadeia As correntes Foram soltas As portas Se abriram Mas era Para aqueles Dois Que tinham O projeto Aleluia O Senhor Jesus Ele não Liberta Ninguém Sem ter Um propósito Ele não Tira Ninguém Na cadeia Se não tiver Um propósito Aleluia Bendito É o nome do Senhor O Senhor O Senhor está Quebrando Cadeias Esta noite Aleluia O Senhor Quebra cadeias Aqui esta noite Deus Deus está visitando Deus está visitando Pessoas Audeu Por favor Aleluia 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 A igreja Que está Debaixo De uma palavra E que está Com sua vida Na oração Ela não morre Morra Aleluia Aleluia A igreja Que está Debaixo De uma palavra E que está Com seus pés Firmes Na rocha Ela não se abarra Pode vir o vento Pode vir a tempestade Aleluia Mas não se abarra Porque a igreja Tem que estar Firmada Na rocha Aleluia Aleluia A igreja Que está Firmada Na rocha Ela não Se abala Com as Más notícias Aleluia Ela não Desanima Por bem Dos contrários Aleluia Aleluia Ela se achega Mais ao seu Criador Ela se achega Mais a Jesus Aleluia Aleluia Pode até parecer Que não vai acontecer Mas vai Aleluia 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 A igreja O nome do Senhor Amém Amém Amém.